Informação especializada sobre scoliosis em tratamento de pacientes com scoliosis e também compartilhar questões de ansiedade relacionadas com a doença e aprender de um outro. Isto é muito consistente com os objetivos da nossa sociedade, onde promovemos o trabalho multidisciplinar para a saúde conservadora para a scoliosis. Então, estou muito feliz de trazer à sua atenção a 7ª edição, no dia 22 de junho, no Rio de Janeiro, Brasil. Música